Hoje é domingão, eu tô indo pro Motolapa, aquele encontro de motociclistas que eu comentei com vocês Eu preciso fazer umas imagens, umas fotos, uns vídeos da galera do AMM, aquele motoclube que eu faço parte Infelizmente eu tô tendo que ir de carro porque a moto ainda não ficou pronta Eu acho que só amanhã eu consigo pegar a moto É broxante ir pro encontro de motos de carro, né? Broxante demais Mas fazer o que, né? Fazer o que? Queria aproveitar e pegar a estrada com a moto, o equipamento que eu tô levando cabe numa mochila Então ia ser tranquilinho de moto Mas uma pena Eu tô sem moto, mas dá pra fazer vídeo do mesmo jeito Então eu espero que vocês curtam esse vídeo O evento lá vai tá bem legal E é isso aí galera, já já a gente se fala Valeu E aí E aí Se inscreva no canal 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 Então é isso aí galera Agora é voltar pra casa Ficar com a família um pouco Porque trabalhar o domingo inteiro Ninguém merece Ficar com meus filhos Com minha esposa Que eu já tô com saudade deles Então é isso aí gente Um abração pra vocês galera Fiquem com Deus Se cuidem Fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri